Lula, como está essa expectativa de estar mostrando a matriarca aqui no Labriff? É uma expectativa muito boa, porque é importante os filmes que a gente consegue produzir, que ele seja visto e seja visto por um público tão bacana, em especial como aqui no Labriff, de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, dos americanos que aqui estão também em Los Angeles. Então é um público que tem um olhar muito importante para o filme. Estamos muito felizes de estar aqui, em comunicar essa obra baiana dentro do festival, que é muito importante hoje para a visibilidade do cinema brasileiro. Direto da Bahia para o mundo, né? E o que a gente pode esperar do filme? Olha, a matriarca é uma ficção, um drama ficcional, sobre uma família que vive uma diáspora e se reencontra para comemorar os 90 anos da sua mãe, da sua matriarca. E no dia do aniversário ela morre. E a morte da matriarca dispara gatilhos sobre segredos que rondam a história dessa família e que vêm à tona nas reflexões que o filme aborda. Então é uma ficção com um tema bem universal, um tema sobre as famílias. Todas as famílias têm segredos, têm seus próprios mistérios dentro de um lugar muito especial da Bahia, que é o Baixo Sul Baiano, um lugar de muita beleza, tradição e cultura que dá essa identidade baiana a um filme que pretende se comunicar com o mundo. É, adoro a Bahia. Que bom ver um filme que vai se passar na Bahia. Obrigada, Lula. Aproveita e espero que todo mundo goste do filme. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de gostar e de subscrever ao nosso canal. Right here.